Lembrando que essa live aí tem a internet da HelloWeb, a melhor internet das outras pessoas. Simplesmente a melhor! Comigo assim, ó. Se olhar sempre está muito longe Tem um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde na minha paixão Sempre a voar pensamento distante Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar E eu vejo o sol se afastando do horizonte Tenho você E se escondeu Não sei porquê O amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu Um sentimento Um sentimento que só meu coração descobriu Você deve estar Com medo de contar Com medo de contar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar